Amém queridos, pode se assentar por gentileza, nós já vamos ouvir a palavra de Deus pelo nosso irmão Eduardo Iacuinto, mas antes disso queridos, nós apresentamos aqui a irmã Elis Oliver, que ela é cantora e ela veio hoje de Minas Gerais para participar desse culto. Então nós queremos também ouvir a nossa irmã Elis, pode ouvir por gentileza, e logo depois nós estaremos mais uma vez orando a Deus e ouvindo a sua palavra, que será transmitida na noite de hoje pelo irmão Eduardo Iacuinto. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar aqui nesta noite conhecendo mais um povo que vai morar no céu, amém? Eu também tenho um testemunho para contar, né? Eu também sofri um grave acidente de carro, onde foi esgotado quase todo o sangue do meu corpo. E os médicos disseram para minha mãe, ela não tem nenhuma chance de vida mais. E Deus falou para o meu pastor que eu não ia morrer, que a história da minha vida só estava começando. E eu estou aqui para levar o nome do Senhor por toda a minha vida. Eu fiquei nove dias na UTI. Morre, não morre, morre, não morre, em coma. Estou aqui, ó, para falar o quanto Jesus é bom. E o que Ele promete na tua vida, Ele cumpre, amém? Amém? Aleluia! Graças a Deus! Glória a Jesus!